A festa que eu encontro o seu, olha! A festa que eu encontro o seu, olha! Ela que representa o amor, o sentimento, o coração do seu pai, na apresentagem, Maria Silva! A festa que eu encontro o seu, olha! A festa que eu encontro o seu, olha! A festa que eu encontro o seu, olha! A festa que eu encontro o seu, olha!